Essa bebê nasceu com apenas 3 meses e 20 dias, e sua história e como ela está atualmente surpreendeu a todos, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo! A gravidez é um momento lindo, onde o corpo da mulher se prepara para gerar uma vida. É nessa fase que o amor e os laços entre mãe e filho são formados. Muitas são as emoções e as situações vividas, mas no caso que vamos te mostrar hoje, vai ficar marcado na história de um continente inteiro. Tudo porque a pequena Manoush nasceu bem antes do esperado. A bebê veio ao mundo 12 semanas antes do previsto, e pesando apenas 400 gramas, isto é o equivalente a uma barra de chocolate. A bebê nasceu no Rajastham, na Índia, com somente 21 centímetros de comprimento. Sua pele era tão fina que foi comparada a papel. Seus órgãos foram marcados como subdesenvolvidos, enquanto que os pés eram de um tamanho semelhante ao de uma boneca. Quando veio ao mundo, a bebê tinha grandes problemas para respirar, e as chances de sobrevivência eram de 0,5%. Mas ela superou todas as expectativas e sobreviveu, e de acordo com os médicos, sem danos cerebrais observados até o momento. E após seis meses internada, ela chegou a 2,358 gramas, e recebeu alta do hospital, e pôde finalmente ir para casa. Manoush agora foi listada como a menor bebê prematuro a ter sobrevivido no continente asiático. Ela apenas lutou e lutou contra todas as possibilidades, e conseguiu vencer. Ela é o nosso bebê milagre, disse Siita, sua mãe orgulhosa. Agora, claro, queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!